No ar. Texto do livro O que ensina o Espiritismo? Um jeito fácil e rápido de entender a doutrina espírita. O paraíso não é material. É natural o homem querer viver em paz e felicidade. Por isso perguntamos, essa paz e essa felicidade estão no depois da morte? Entenda o pensamento espírita ouvindo esse texto. No alto da cruz, Jesus prometeu a Dimas, o bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, se três dias depois, Ele, como o Espírito materializado, informa a Maria Madalena que ainda não havia subido ao Pai, ou seja, ainda não tinha ido para o paraíso, teria sido então a promessa feita na cruz uma mentira? É claro que não. Jesus jamais mentiria. Mas como entender a promessa feita ao bom ladrão de levá-lo naquele mesmo dia para o paraíso e só ter se elevado às regiões celestiais três dias depois? Para entendermos essa questão, é necessário compreender que Dimas, naquela hora de sacrifício culminante, rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo ao arrepender-se de todo o mal que havia feito. Nesse momento, Ele encontrou a paz interior, o paraíso, que é um estado de consciência, não um local determinado no espaço. Eis porque Jesus, ao dizer hoje mesmo, estava afirmando o que de fato aconteceria. Vale a pena considerar que o Cristo, ao garantir ao bom ladrão a entrada imediata na vida superior, não disse para quê, mas, como se sabe, Ele foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades, a fim de erguer-se e transformar-se. Na verdade, ninguém conquista a pureza espiritual somente pelo arrependimento. É preciso reparar, antes de tudo, as faltas cometidas e se esforçar continuamente para melhorar a si mesmo. E Jesus deixou claro, a cada um segundo as suas obras. É importante esclarecer ainda que o espírito atrasado de hoje, através das múltiplas reencarnações neste mundo ou em outros mundos habitados do universo, será um anjo de luz, um espírito perfeito. Somente através da reencarnação, todos os espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, podem alcançar a categoria de puros espíritos. Portanto, todos nós alcançaremos, pela escada da evolução, a perfeição espiritual, uma vez que não existem privilegiados na criação divina. Vale ressaltar também que o regime do jeitinho não funciona nas leis de Deus. Contudo, pela sua justiça e misericórdia, todos os seus filhos serão salvos, pois, segundo o Cristo, nenhuma ovelha se perderá. Todos, sem exceção, serão salvos. Respondendo a pergunta, lembre-se, a paz e a felicidade são um estado de espírito. Isso não pode ser comprado ou barganhado. Sem esforço para fazer o bem, amar o próximo e desenvolver virtudes, a morte não pode fazer milagres. Amém! Amém!